Arroz, feijão, farinha, café e açúcar. Será que é possível conhecer a história do Brasil através do que os brasileiros comem? Quem responde a essa pergunta é a professora Nikellen Witter, professora de História aqui do Centro Universitário Franciscano. Seja bem-vinda ao Unifra Entrevista, agora no Café do Frade. Muito bom. Nikellen, é possível conhecer mais sobre a história do Brasil através da história dos hábitos alimentares, dos povos? Com certeza. Com certeza. A gente tem feito uma experiência no curso de História da Unifra, na formação de professores, em usar elementos alternativos, como no caso a história da alimentação, para conhecer outros períodos da nossa história, seja do Brasil, seja da história do mundo. No caso da história do Brasil, nós temos um trabalho já de um ano e pouco, que tenta mostrar para os nossos alunos que eles podem usar os alimentos que estão na mesa dos seus alunos todos os dias como forma deles investigarem a sua própria história e a história do Brasil ao longo dos tempos. Esses alimentos que tu citou, eles fazem parte da constituição da identidade do brasileiro. E eles não são escolhidos ao acaso. Eles não estão na nossa mesa por acaso. E são alimentos provenientes das diferentes etnias que compõem os povos. Cada grupo que veio para o Brasil trouxe não apenas os seus tipos de alimentos, como trouxe suas formas de cozinhar esses alimentos e suas formas de consumir esses alimentos. Por outro lado, alguns grupos mais recentes de imigrantes tiveram que adaptar esses seus modos de fazer aos insumos de alimentos que eles encontraram aqui no Brasil. Quando se fala em história do Brasil, a gente fala também da culinária portuguesa, mas na verdade, antes disso, nós já tínhamos aí os índios aqui que tinham seus hábitos. E que alimentos a gente falou da farinha aqui, a farinha de mandioca, né? A contribuição indígena que perdura até hoje. Sim, a mandioca é um elemento que permitiu a colonização do Brasil. Não se conseguiria entrar tão para dentro do território sem o plantio da mandioca. A forma de cultivo e de preparo inicialmente é aprendida com os indígenas. E que é uma forma tremendamente sofisticada, né? Hoje nós temos muita dificuldade de pensar nos indígenas como cultivadores, e é o que eles eram, né? E o que eles legaram para as nossas formas de comer. Entre os portugueses, é muito interessante porque eles não legaram apenas tipos de alimentos como formas de cozinhar. Os portugueses nos legaram mais do que tudo a nossa gulodice. A nossa forma de comer e de estar comendo e falando em comida o tempo todo. Isso é extremamente português. Isso, de alguma forma, acaba também colonizando os brasileiros num sentido geral. E esse hábito que nós cultivamos até hoje, né? De quatro refeições diárias. Esse hábito é herança portuguesa ou os índios já cultivavam? Não, é uma herança portuguesa. Os indígenas não tinham esse hábito tão ritualizado. Se come quando tem fome, né? Se mata a sede com água e quando se tem sede... Uma das coisas... É o comer por necessidade. É o comer que até tem elementos do paladar, elementos sofisticados, mas que vão fazer parte de... Não há essa ritualização da hora, das refeições, a não ser quando se tratava de uma refeição divinizada, né? De compartilhamento, no caso, com os deuses. Já os portugueses gostam dessa coisa da refeição compartilhada, familiar, com muita comida, com muita fartura. E um hábito que nós herdamos, que é o de beber junto com a comida durante a refeição. Herança portuguesa. É, isso é totalmente português. E o que se bebia na colorização brasileira? Em geral, o vinho. Mas o Brasil demora, né? A produzir o vinho e a primeira grande produção brasileira vai ser a cachaça. Então, naquela época ainda importavam a bebida. Sim, ainda importava-se essa bebida, mas... Mas o próprio... Essa mistura... Os portugueses, muito rapidamente, eles percebem a riqueza das frutas brasileiras e começam a macerá-las com água, como forma de dar sabor ao água. Porque o português não é só o beber com a comida, é beber algo que tenha um sabor próprio com a comida. E não satisfeito com isso, eles ainda colocam açúcar e aí nasce o hábito da sobremesa. É, mas o açúcar, ele é... Ele é uma... O próprio Gilberto Freire já falou disso, ele tem um livro dedicado ao açúcar, né? E diz que o açúcar é uma das coisas mais fundamentais na constituição identitária do brasileiro. O nosso doce tem muito açúcar, o nosso café tem muito açúcar. A nossa comida, no geral, ela leva uma quantidade de açúcar que em outros lugares do planeta não é tão apreciado quanto é apreciado... É uma quantidade acima da média. Acima da média. Então, eles são responsáveis pelo nosso diabetes também, né? Bom, aí nós temos um outro aspecto que a gente não pode deixar de negar, que é a questão da industrialização hoje. E a própria industrialização da comida, até para mostrar os diversos aspectos que a história da alimentação abrange, nós tivemos nos últimos 20 anos uma redução das gorduras na produção industrial das comidas. Mas para reduzir as gorduras, nós não podíamos reduzir o sabor. Então, a indústria fez o quê? Substituiu pelo famoso açúcar invertido, que aparece nas legendas dos alimentos. Mais uma vez o açúcar. E mais uma vez o açúcar. E aí nós passamos hoje ao absurdo consumo de 55 quilos de açúcar por ano. É, um índice altíssimo. Por brasileiro. Tem que plantar muita cana de açúcar perto da conta. Mas os portugueses trazem também o hábito do tempero com o sal, até mesmo para conservar a carne no início. E o sal no Brasil também é usado em grande quantidade. E aí nós temos a questão da fartura, né? Em outros lugares onde isso foi usado de forma mais parcimoniosa, não se tem o consumo do sal com tanta quantidade. O brasileiro entende sal como tempero e não como um aumentador de sabor. Então, se tempera coisas, às vezes, só com sal. Enquanto nós temos outras culturas que vão usar mais ervas, outros tipos de condimentos, que já não é tão próprio do brasileiro típico que salga tudo. O sul principalmente. E é sobre essas culturas que nós vamos falar no segundo bloco. Não sai daí, o Unifra Entrevista volta já. Oi, pessoal. Sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia. Para economizar, só precisa lembrar. Reciclador. Minha profissão é recicladora. É uma profissão que a gente faz, porque não é feio aquilo ali, porque tu está fazendo uma coisa que é bonita, que é para o meio ambiente, né? Se todo mundo fizesse, juntasse o lixinho, as suas coisinhas, botasse um saquinho, bota na lixeira lá, deixa bonitinho lá, que fica mais bonitinha a tua rua limpinha, na frente da casa, e tu passar num lugar assim, ó, que está todo sujo, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. O Nifra Entrevista está de volta com a professora Niquela Invita, do curso de História, que está conversando com a gente sobre a história da alimentação no Brasil. Professora, essa temática vai ser levada para dentro da sala de aula, através de uma iniciativa aqui da Unifra, com o PIBID. Exatamente. O PIBID vai oferecer oficinas ao longo do segundo semestre, no sentido de instrumentalizar tanto professores em formação, que são os nossos alunos das licenciaturas, quanto os professores que estão na rede, que fazem parte do programa PIBID. Essa ideia, então, é mostrar a potencialidade da história da alimentação e enriquecer o trabalho que nós temos junto aos nossos alunos do ensino básico e do ensino médio, como forma de levá-los a investigar mais a história, a partir da sua própria história e, no caso, das suas mesas, né? Daquilo que se come. Afinal, por que nós consumimos isso? Quais são nossas escolhas ao consumir tais e tais alimentos? Elas não são por acaso. Elas têm um período de preparação que envolve desde a produção dos alimentos, a sua distribuição, a sua industrialização, até aquilo que chega nas nossas mesas. E tem relação com os ciclos também que nós vivemos no país, o ciclo da carne de açúcar, o próprio ciclo do café, que hoje nós tomamos café não só como bebida, mas faz mousse de café, o café virou ingrediente em vários pratos. É, são elementos que acabaram se incorporando na nossa trajetória econômica, mas a história, muito poucas vezes, privilegiou isso como uma pesquisa ou mesmo uma busca de conhecimento que envolva o nosso consumo. Porque na ponta da produção econômica, nós temos o consumo, nós temos a conquista de um consumidor que se dá através de receitas, através de rituais de comensalidade, que é essa troca, né? De a gente convidar as pessoas para tomar um café, para fazer uma refeição, né? Todos esses elementos formam a nossa sociabilidade, o nosso contato uns com os outros. O ato de comer, ele nunca veio sozinho, né? No início, produziu a própria questão da linguagem e depois também o momento de dividir ideias, né? Como na hora do café ou de dividir estratégias, as questões políticas decididas a mim. Os antropólogos usam aquela metáfora que o Lévi-Strauss usou sobre o cru e o cozido, né? A ideia de que nós temos uma série de alimentos que nos são fornecidos pela natureza e no seu estado primitivo, cru, e o nosso papel, né? Enquanto portadores e definidores de cultura é o cozimento, é tornar aquele... Quando nós cozinhamos, né? Quando nós transformamos o grão de café no café moído, coado, até chegar a nossa xícara, nós estamos enchendo esse café de cultura. Por quê? Porque a xícara de cafezinho, ela própria tem todo um significado cultural. E é esmiuçando esses significados que a gente pode fazer principalmente com que se chegue na sala de aula, não apenas com a disciplina da história, mas com uma transversalidade, uma múltipla disciplinaridade de disciplinas que envolvem antropologia, sociologia e até coisas como química ou a própria matemática, né? Porque hoje nós somos o maior exportador de café, né? Exatamente. Ou a própria questão da língua portuguesa, como tu falou, né? Como matriz da linguagem e uma série de palavras que vêm da culinária ou dos sons que nós fazemos com a boca quando nós comemos alguma coisa. Ou seja, essa questão da alimentação é a porta de entrada para estudar a história. Exatamente, essa é a ideia. É propor, né, para os professores, tanto em formação quanto os que já estão formados, a possibilidade de usar uma nova porta de entrada para conhecer a história do Brasil. Então, a gente pode pegar, né, aquela cultura que o aluno traz de casa, aquilo que ele consome e ir com ele investigando da onde vem, né, esse legado, como isso chegou até ele. Até porque são as várias etnias que compõem hoje o povo brasileiro. Exato, e que é a diversidade que nós queremos abarcar nos nossos alunos, né? Sejam eles negros, descendentes de italianos, de alemães, né? Todos eles tiveram, que foram, né, ou foram trazidos ou vieram para o Brasil e tiveram que se adaptar às condições brasileiras de alimentação, que envolve o nosso solo, o nosso sol, os nossos regimes. Então, aí já entra até a questão da geografia, dos espaços, né, da ecologia. Então, a história da alimentação, ela permite um trabalho muito amplo para qualquer professor que queira mergulhar nela. E para quem quer fazer essa oficina? Quando vai acontecer a oficina e como se inscreve? Ela vai acontecer em setembro, durante três sextas-feiras, perdão, durante três quartas-feiras, no período da tarde. Quem tiver interesse em se inscrever, basta entrar em contato com o DR Canal Nifra e através do site, ali vai ter todas as informações sobre as oficinas do Pibete. E agora uma pergunta, é possível brindar com café ou não? Não. Não é? Não faz parte da... Não faz parte, mas a gente pode... Vamos brindar, então, com café é a história do Brasil. Tem o nosso encontro aqui no Café do Fraide. Muito obrigada pela presença. O Nifra é a entrevista de hoje, fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto